Música Música Queho Como desemo Esemo Como desemo Esemo Mis sueños son los que se fijen É sempre Congolista solo 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Ele estáędinho Estou pensado em micro vai voar ele Ele está Luiz Ele está Tá psicológico Ele está Harry Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto